E aí Gostei no Jarvan lá, Cris. Ative no Jarvan. Ah é? Sim. Pô, Cris, se o cara ficar dentro do lado do Jarvan vai ser bom, hein? Como é que é? Se o cara ficar dentro do Jarvan. Dentro? Por quê? Acertei um tiro nele. Que aí a gente pode ir lá e meter bomba nele, aí você fode ficar preso lá dentro da própria casa. Me tiro. E aí Né? Hum... Pode ser a trepa também. Procamente... Deu um roubado. Pode ter gente nessas outros cantos aí. A hora que vocês irem ficar aqui em cima que vocês falam que eu desço. Acertei um cara. O cara tá dentro. Ó, tô vendo. Tá lá na esquerda. Pô, tomei velho. Abre porta, abre porta! Vou apertar o R e apertei o E. Ó lá, vai subindo montanha na direção dos amigos lá, gente. Deixa eu ver. Ó lá! Tá funcionando, hein. Batei! Morreu! Morreu! Acertei botou o cara assim! Morreu! É boa, acerte! Boa, acerte! Tá finalizado e tudo? O cara tá lá sim, finalizado e tudo. Caralho, centro que é um bicho. Ah, que merda! Falei recarregado de novo pra fechar essa merda. O cara tá se fechando lá no Jarvan, Cris. É, vai pegar a bomba e vai tacar em nós aqui. Não tem bomba ainda. Certeza. Hã? Não tem bomba ainda. Não tem bomba ainda. Hum... John, peraí. Calma aí. O cara já transformou em metal o negócio lá, velho. Fecha a porta aí. Desce aqui comigo, ó. Faz uma porta. Aqui. A gente vai precisar sair fora. Reforça ela. Agora eu peguei errado. Ó. 5, 5, 8, 9. Tá muito engraçado esse 5, 5, 8, 9. O que, mano? O cara morrendo pra... Vou abrir a porta aqui de novo, hein. Aceito. O cara tá lá, construindo. Tem um cara lá em cima. Nossa, é... É outro, Jarvan? Veio uma pontinha do negócio lá. Sim, ó. Jarvan, o cara tá conseguindo jogar. Acertei ele. Tem outro lá em cima da montanha também. Olha, fala aí. Olha que daqui eu não consigo... Nossa, tem um headshot, hein. Daqui eu não consigo... Nossa. É esse fechar a porta aqui. Tá aberto, viu? Sim. Abri pra você. Tem um cara lá na parte de gelo também, viu? É, então. Só que daqui eu não pego a visão. Não? Sim. Agora eu tô sentindo que seria bom aquela... Aquela janela aqui. Quer fazer? Será que a gente consegue fechar essa porta aí, então? Coloquei, reforça. Boa. Deixa eu fazer a... Porque já tá pronto aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí